E aí, quer aprender a fazer um sistema de planetária? Então roda a vinheta! Olá, bem-vindo ao canal! Neste vídeo vamos aprender a fazer um sistema de engrenagens planetárias. Na realidade, o nome é um pouquinho diferente, né? Seria um trem planetário. Onde essa roda aqui de fora é chamada de anelar. Essa roda aqui é chamada de solar. E essa aqui é chamada de planetária. Então quer dizer, a única planetária que tem na história aqui é esse cara aqui. Como que a gente vai fazer? Bom, o que eu estou usando para fazer isso? Estou usando o TickerCAD. Então o TickerCAD é livre. Você consegue fazer tudo pela barra de navegação. Da Autodesk. Detalhe importante. Muita gente não dá importância para esse cara aqui. Mas aqui dá para você fazer muita coisa. Muita modelagem em 3D. Claro, você vai ter que ter um pouco de paciência com relação ao que você vai montar. Então para poder fazer esses elementos. Aqui você vai em Shape Generators. Procura tudo, todos. Então nos giradores de forma vocês vão encontrar diversos tipos já prontos aqui. E eu venho aqui na página 3. Na página 3 ele vai trazer alguns elementos aí que já estão prontos. No caso, vou pegar esse cara aqui. É só clicar e trazer para dentro do plano de trabalho. Quando você traz, ele já vai perguntar módulo, número de dentes e qual o ângulo de pressão. No caso aqui, para essa peça, eu vou trabalhar com 20 dentes. E vou manter o módulo igual a 1. Lembrando que quando você altera o número de dentes, altera o diâmetro. Quando você altera o módulo, também altera o diâmetro. Por quê? O diâmetro está relacionado a módulo vezes o número de dentes. Então no caso aqui eu já fiz a primeira. Coloquei como 20 dentes. Vou duplicar esse cara aqui. Quando eu duplico, é só clicar em cima e arrastar. Já vem a outra pronta. Na segunda, eu vou ter que fazer o mesmo módulo. Não vai ter como ser diferente, né? O módulo vai ter que ser 1. E o número de dentes vai ser 40. Então agora eu posso trazê-los dois aqui. Deixar só organizado. Lembrando que esse aqui vai ser o elemento central. E esse aqui vai ser o elemento planetário. Só que agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o recorte do engrenamento interno. Para fazer isso, eu vou selecionar esse último. Vou duplicá-lo. Vou arrastar aqui para fora. E vou alterar o número de dentes dele para 80 dentes. Então, eu tenho esse cara aqui maior. Então, eu tenho esse cara aqui maior. Como 80 dentes. Feito isso, eu vou precisar fazer o quê? Eu preciso pegar um sólido. Desse sólido eu vou recortar a parte interna dele. Com quem? Com este elemento aqui, ó. Como que eu faço isso? Eu vou lá em formas básicas. Então, nas formas básicas, eu vou procurar o sólido, que seria esse cilindro. Trago ele aqui para a nossa tela. Aumento o número de lados. O que é aumentar o número de lados em um cilindro? É melhorar a qualidade da superfície externa dele. Aqui, eu vou colocar um diâmetro de 90. E um outro diâmetro, opa, e um outro diâmetro aqui também de 90. Então, aqui nós temos o elemento sólido feito para poder gerar o engrenamento interno. Então, pego esta engrenagem, vou transformá-la em fantasma. O que é transformar em fantasma? Você vai criar como se fosse um furo esse elemento comparado com esse elemento. Esse elemento está sólido, esse elemento vai ser um furo. E aí, eu chamo de fantasma, porque ele vai sobrepor o que nós temos ali no elemento sólido. Então, criei aqui um fantasma para esse elemento. Vou modificar aqui a visualização. E observar o seguinte, os dois, eles têm a mesma altura. Os dois têm 20 milímetros. Se você clicar aqui, você vai ver que esse tem 20. E esse aqui também tem 20. Para poder fazer a sobreposição ficar correta, você vai fazer que esse cara aqui seja um pouco maior que o outro. Eu vou colocar aqui 30 milímetros. Trago esse cara para cá, alinhando os dois. De que maneira? Vou olhar aqui por cima. E vou fazer este cara. Aperto a tecla shift com este cara. Eu selecionei os dois elementos. Então, aparece aqui um negrito, né? Uma linha mais cheia. Venho aqui no alinhamento. Peço para fazer o alinhamento central. E um outro alinhamento central. Pode ver que ele já alinhou os dois. E não vai mexer com esses dois elementos de fora, porque eu só selecionei esses dois caras aqui. Fazendo isso, essa peça é sólida. Essa peça vai ser a fantasma. Vai ser o furo. Clico aqui para agrupar. E ele vai fazer o agrupamento. Para poder retirar a parte do material interno. Aqui, feito a nossa anelar. E aí é só você fazer o que? Você fazer os ajustes. Para poder com que os elementos fiquem bem alinhados lá dentro. Você pode fazer de que maneira? Você pode pegar este cara. Alinhar primeiro com este cara aqui. Com o shift, ó. Fazer um alinhamento. Usando este tipo de alinhamento. Aí você vai poder pegar este cara. Trazê-lo para cá. É claro que isso aí vai ser tudo questão de você ajustar. Tá? Porque os dentes podem ficar ali não muito bem encaixados. Mas aí, ó. Pode ver que este aqui já não está tão bem encaixado. Mas aí é questão de você ajustar. E eu vou mostrar como que você pode fazer isso. Trouxe este cara aqui. Tecla shift nesse. Tecla shift nesse. Tecla shift nesse. Vou alinhar. Só para poder ter ideia aqui de posição, ó. Ele trouxe os três elementos na mesma linha. Vou melhorar a visualização. Vou trazer aqui de uma forma diferente de visualizar. Vou duplicar aqui em cima. Pode ver que não está tão corretinho, né? Vamos dizer. Você vem aqui. Ajusta essa grade com uma precisão maior. Então eu coloquei aqui para 0,1. E aí você pode deslocar aqui com a setinha do teclado. Para poder observar o que acontece ali. Este aqui é a mesma coisa, ó. Desloca. Só que você vê que eles vão colidir. O que você pode fazer? Você clica aqui, ó. Gira esse cara. Eu vou dar um giro aqui. Acho que de 6 graus já resolve o problema. Vamos ver com esses 6 graus. Ainda vai ter um probleminha ali. Mas é questão de você ir ajustando. De acordo com o desenho que você está montando. Acho que vai ter que girar mais um pouco. Eu vou girar aqui mais meio grau. Ele foi para o outro lado. Não era isso que era para fazer, mas tudo bem. Eu vou trazê-lo agora aqui, ó. E eu tenho o engrenamento montado. E está feito o nosso sistema. Se você quiser fazer um furo aqui, por exemplo. Para poder colocar um eixo. Como que você faz? Você vai usar a mesma estratégia. Só que agora, quem vai ser o fantasma vai ser o cilindro. Ele já está pronto aqui, ó. Então você pode até pegá-lo pronto. Ou fazer um fantasma com qualquer um deles, ó. Vou pegar esse aqui para fazer um fantasma. Então como que eu vou fazer um fantasma com esse cara? Eu vou usar aqui um diâmetro, por exemplo, de 10. E aqui também 10. Então está feito aqui. Vou melhorar a qualidade, né. A parte só para poder ver aqui como é que fica esse lance de melhorar a qualidade. Observa que ali, ó. Ele tem umas fatias. Nas laterais, ó. Então se você pega e altera aqui o número de lados. Ele melhora a condição. Trabalhando sempre com 64 no número de lados. Você vai ver que o fatiamento vai ser feito de uma maneira melhor. Vou aumentar aqui também. Porque ele vai ser fantasma. Ele vai cortar, né. Estou colocando aqui uma altura de 30. Transforme em fantasma. Vou olhar aqui por cima. Pego esse elemento aqui. Trago ele para cá. Agora eu vou ter que alinhar este cara. Com o elemento que eu acabei de trazer aqui para dentro. Segurando o shift. Alinho os dois. Então está feito o alinhamento. Venho aqui e peço para fazer um agrupamento. Então quando ele fizer o agrupamento ele vai enxergar. Que um é sólido. E o outro vai ser um furo. O outro vai ser um fantasma. Vamos dizer assim. Aqui a operação demora um pouquinho para poder fazer. Mas está feita. Se você observar aqui pela vista. A operação foi feita. Então aí você pode criar da maneira que você quiser. Esse aqui é um modelo simples. Esse aqui é um modelo simples. Em que você pode criar um par de engrenagens apenas. Ou um par de um engrenamento interno. Ou aqui um trem de planetárias. Com duas no engrenamento externo. E uma delas no engrenamento interno. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostou dá um joinha no nosso vídeo. Se não está inscrito no canal. Se inscreva no canal. Habilita as notificações. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.